Gente linda do meu canal, mais um dia, hoje é terça-feira, tá um dia frio aqui no sul, não tá chovendo, graças a Deus Mas tá muita lama, tá muito desastre ainda, né? Hoje eu não quis gravar hoje, que é muito triste Vocês estão limpando ainda, então tá um desastre total, gente Uma tristeza total, a gente vai pra rua e sai assim, volta com pês das costas, sabe? Uma tristeza, sabe? Vi a casa do meu vizinho também, toda destruída ali Então assim, ó, se alguém tá olhando o canal e consegue ajudar o Rio Grande do Sul, ajuda, ore Ajuda quem precisa, o povo aqui precisa de muito, muito carinho, de muita coisa Então assim, o que você poder dar, ajudar, orar, ore, que a coisa aqui tá difícil Acho que o pior vem agora Mas, vamos lá, né? Aqui é um canal de rotina, onde eu gravo na rua, dentro de casa, receitas Hoje eu não gravei na rua, porque eu não tive coragem Mas, eu vou gravar um vídeo de um processador que eu comprei manual da Shopee Ano passado eu comprei E já era pra fazer um vídeo Então, como eu tô em casa agora, eu vou fazer o vídeo dele, o processador que eu comprei na Shopee E vou mostrar também o que eu achei Acho que foi domingo, né? Os bichinhos que eu achei na rua Que eu peguei e lavei Ficou bem legal, viu? Vou mostrar pra vocês agora Olha, gente, foi o que eu achei que eu lavei, ó Ó, tava tudo na lama, né? Como eu fiz um videozinho e mostrei ali, ó Bem bonitinho os bichinhos, olha Ficou novinho Ó Que bonitinho, olha E tava tudo No lixo Eu acho que tem muita gente jogando muita coisa Fora, por causa do desespero Que tá perdendo tudo Olha aí que bonitinho Então, assim Eu não ia pegar Mas eu peguei Olha que eu já ia num saco de bichinho de pelúcia Olha, uma coleção todinha Olha Aqui eu vou levar pra minha irmã Que ela adora também Colocionar Esses bichinhos Eu vou tá levando uns pra ela Pra ela também E é tudo isso aí, ó Que eu achei, ó Aqui tá a pet também Aqui tá frio hoje Elas estão tudo tiradas Ali eu dei uns aqui pra pretinha também Que eu achei lá também Ela adorou A bolinha com mãozinha Ó Ela amou isso aqui, ó Ó É o brinquedinho dela Ali tá a B Então vamos Estou muito legal pra gravar vídeo Mas eu vou tentar gravar o máximo que eu posso, né Vamos lá, então Fazer o vídeo do processador manual É bem legal Te dando uma olhadinha nos vídeos Então ele processa bem, acredito E eu vou fazer o teste com vocês agora Bora lá fazer o teste, então? Não esqueça de dar aquele like Comentar, compartilhar Se inscrever, comentar aqui embaixo Dar sugestões de vídeo Pra esse YouTube de baixa renda crescer YouTube de baixa renda Nem consegui nem rir mais Eu tô tão triste com a vida Que não voltei a trabalhar também ainda Minha loja ficou lagada Não sei o que vai acontecer comigo E é isso Mas vamos com foco Com fé que tudo vai dar certo O que é pra ser vai ser O que não é pra ser não é pra ser Vamos lá então pro vídeo? E vamos lá então Esse é o processador que eu comprei na Shopee Ó Ele é na Shopee É, foi na Shopee que eu comprei ele Foi na Shopee Então assim ele Eu não usei Eu comprei no passado ele Eu não tinha usado ele ainda Ó Então assim Aqui é o manual Aqui o estruturador, né? Ó Eu não tinha Eu lavei ele Mas eu não usei ele, tá? Então eu não vou lavar ele Porque eu já tinha lavado ele Então assim, ó Eu não vou usar Ó Ele é um processador, ó É o Vegetale Cúter Vegetal Cúter, ó Então assim, ele é enorme Ele é bonito, ó Ele é moderno Ó Olha que lindo que ele é, ó Aí a gente vai montar ele, ó Ele é todo desmontável, né? Aqui a gente coloca aqui O coisinho aqui da A manivelinha Ó Quando eu tô tirada Eu vou trocar aqui as lâmina Eu vou colocar Deixa eu ver que lâmina eu vou colocar Ó Tem essas duas aqui Mas eu vou deixar essas duas aqui, tá? Porque eu acho que eu vou usar Essas aqui vai ser bem Vai ser o que eu quero Depois eu troco Pra vocês verem, né? Como é que é Ó Ele encaixa aqui Ó Aqui, ó Essa trequinha aqui vai pra baixo, ó Essa setinha aqui, ó Ó Então bota ali E bota pra baixo Bota aqui Aí a gente tem que encaixar aqui Na manivelinha assim, ó Ele tem que ir um jeitinho, ó Ele vai assim Agora encaixou, ó Ó Aí aperta Aperta bem, né? Ó Aí depois Aqui já tá o trequinho Tudo pronto, né? Navalhas, né? E aqui você coloca aqui E vai fazendo, ó Aqui Esse negócio aqui Não segura na mesa, ó Aquela borrachinha, ó Você vira, ó Pra mim, gente Ele não segurou muito não, viu? Eu não achei que isso aqui segura muito não Não teve uma... Deixa eu ver Não Não segurou tanto Achava que ia segurar mais Então vamos lá Vamos começar a triturar um... Um pepino Já tá lavado Já o pepino Vou colocar aqui, ó E vamos lá, então Vamos... Eu nem sei como fazer isso aqui, né? Mas vamos lá Ó Ó Ó, gente Esse aqui é o que corta fininho, ó Eu não vou cortar todo ele assim, ó Eu só vou fazer um teste pra vocês verem Eu não quero esse aqui, ó Eu quero que corta mais Fica Eu só vou colocar aquele troço ali Aquela... Aquela... Trocar de... Essa coisa aqui, ó Quando eu trocar isso aqui, ó Eu vou ter que tirar Ó Eu vou ter que tirar Ele não vai sair Eu vou ter que desmontar tudo isso aqui de novo, ó Ó Essa aqui Ela fica assim, ó Tudo miudinho, ó Eu não quero miudinho Eu quero graúdo Então eu vou ter que usar essa daqui, ó Ó Aí eu... Ó Aí eu vou lá Coloco Ó Tem que dar aqui um barulho, ó Deu barulho Eu já vou botar a manivelinha, ó Pra ele poder mexer, né Ó Mexeu Mexi, ó Aí agora Vamos... Vamos... Fazer com outro pedaço de pepino Vamos ver se é esse aqui que eu quero Ó É esse aqui que eu queria, ó Olha, gente Ele sai bem fininho, ó Ó Olha só Era isso aqui que eu queria, ó Então ele sai bem, olha Fininho, ó Ó Ó Ele corta Eu vou indo, ó Ó Ó E vai indo Ó Ele corta bem fininho, ó Tá vendo? Ó E vai indo, ó Ó Ó A navalha é bem boa mesmo, viu Ele sai bem fininho, ó Então assim, ó Vale a pena comprar, viu Até tu pegar bem ele Ele é chatinho Ó Ele é chatinho Porque ele vai, né Ó Mas depois que tu pegar o ritmo Ele vale a pena Ele compensa Porque ele vai fazer o que... Assim Ele é... Ele tá fazendo o que eu queria, entendeu Ó Ele é bem rapidinho Ó Ó Ó Tá limpinho aqui, tá Ó Fica bem fininho, ó Fica parece daqueles Sanduíche natural Que a gente compra Isso aqui é pra gente colocar Pra empurrar, ó Porque eu vou colocar aqui, ó Pra me afirmar mais ele, ó Ó Ó, gente Ele dá-te uma travadinha Mas aí Você coloca mais mãozinha, ó E vai, ó Ó Ó Gente, fica bem fininho Olha só A finurinha que fica, olha Então assim, ó Tá muito aprovado isso aqui, viu Ele... É um pouquinho complicadinho assim Até aprender bem, né Pegar bem, né Eles tinha que botar Tipo de uma baciazinha Aqui pra correr também, ó Mas Nada que um pratinho Olha como Ficou bonita a salada Agora Tem mais um olhando Que eu vou tirar Ó Vamos tirar aqui bem, né Ó Olha como ficou bonita a saladinha Com a cenourinha Vamos fazer um teste Eu vou pegar e vou ralar ela A cenourinha Num diferente, né Pra vocês verem como é que O outro é também Outra lâmina Mas primeiro Eu vou fazer um teste com salamito Aqui diz que Tritura alimento também, né E eu comprei mais Pra triturar o salamito Né Eu compro assim, salamito assim, ó E ele fica muito Pra comer fica muito ruim Ele fica muito grosso Quando tu pega e Né E vai fazer, né Ó Aí a gente tem que tirar aqui da lâmina, né Ó Ele gruda um pouco aqui, ó Aí a gente dá uma limpadinha aqui, ó Ó Ó Ó Bota ali Eu vou fazer Eu vou fazer aqui Porque Não faz mal Eu quero só fazer testar Pra vocês verem Então assim, ó Eu preciso fazer esse teste Pra ver se dá pra fazer no salame Vai dar Gente, pior que deu Olha aqui Olha aqui Como ficou bem Bem Cortadinho Antes de comprar isso aqui, gente Foi pra ralar salame mesmo Salamito Eu sou a louca do salame Então Eu precisava de alguma coisa Pra eu poder ralar Cortar o salame, né Ó Pra não deixar o salame Grosso, né Então Eu sempre quis Uma lâmina assim Pra eu poder ralar o salame Entendeu? Ó Eu vou botar aqui O negocinho aqui Pra eu poder Segurar com mais força Ele, ó O ruim, gente É que isso aqui não gruda na mesa, tá? Porque se grudasse Nossa Ia ser Fantástico Gente E olha só Como corta o salame Gente Eu coloquei na mesa a lâmina, tá? Porque eu Do pepino Do pepino Porque eu vou fazer Eu vou fazer sanduíche Então pra mim Não vai mal Entendeu? Ó Olha só, gente É um trabalhozinho, gente Mas assim Compensa Olha aí Ó Compensa pro salame ser bem, olha Bem trituradinho mesmo, ó Olha só Ó Então, gente Compensa mesmo Olha aí O salame tá cortado em tirinhas, ó Bem bom mesmo, ó Ó Só o que o ruim, gente É que ela não Isso aqui não segura na mesa Então assim Fica ruim pra mexer, né? Ó Gente, mas o resto É maravilhoso Espencou tudo aqui, gente Mas eu já junto aqui Ó O ruim que ele vai andando com a mesa, né? A mesa tá andando Ele tá vindo junto, ó O ruim é isso, ó Ele não gruda na mesa Vamos ver como é que ela vai ralar Eu vou colocar um pouco da cenoura Eu não vou triturar toda a cenoura Porque eu não quero aquela cenoura tão fininha Deixa eu botar só um pouco Um pouquinho, né? Da cenoura Pra ver como é que é a cinturador Ó A cenoura sai assim, ó Olha como é que ela sai Fininha Bem cortadinha Eu não vou cortar muito ela Porque eu não quero a cenoura desse corte aqui, tá? Então é só pra vocês verem Como isso aqui Ah, então vamos lá Ó É outro corte esse aqui, ó Ó Essa aqui é um pouquinho mais Mais assim, mais Tipo palito Batata palito, ó Ó Como ela fica, ó Olha só Vou fazer a cor da ela Porque essa aqui tem que dar pra fazer o que eu quero depois Ó Ó Aí pega o negócio esse aqui de Pra afirmar mais, né? Ó E vai, ó O ruim que não tem um pratinho, né, gente? Ele não vem com pratinho O que eles pecaram daqui Foi isso, sabe? Eles não botaram Eles pouparam Eu acho que não colocaram Um pratinho, entendeu? Então assim Pecou muito nessa parte, entendeu? Então Deu a cebolinha toda picadinha O pepino bem fininho, ó A gente cortou, gente Mas eu achei que ele ia cortar melhor Ele triturou muito o salamito, ó Ó Foi um teste que eu fiz, ó Vou tentar fazer de novo com mais calma Mas assim, ó Tá bem bom até que ficou Mas ele ficou tão fininho Né? Mas Vai ser utilizado, né? Fora Isso aqui não vai Com certeza Aí São três navalha, né? São três tipos de navalha Você compra na Shopee Shopee não sabe Pra você não, né? A única coisa que eu não gostei Foi disso aqui mesmo, ó Porque isso aqui, ó Ele era pra travar, ó Mas eu não sei, gente Ele não tá travando, ó Ó Ele era pra travar, ó Ó Não trava nada, ó Então assim, ó Isso aqui Eu achei fajuta De não ficar firme na mesa Entendeu? Mas assim, ó Ele faz tudo Ele Ele Pica Ele Faz Picadinho Fininho Então assim, ó Compensa comprar o triturador da Shopee Isso aqui Eu comprei o ano passado, né? Eu não tinha testado Eu queria testar com vocês Ele tem um design bonito, ó Bem bonito, moderno, ó Ele vem com três tipos de lâmina Essa daqui, ó Que corta aquela tirinha Tem essa aqui Que corta redondinho Né? Então assim E tem aquela outra aqui Que é picadinho, né? Onde que tá ela? Ai, tá por aqui Aquela outra São três lâmina Aí vem com o manual Então assim Tá aqui dentro a outra, olha Que corta assim, ó Então assim, ó Vale a pena comprar Se você poder comprar, compra Vai lá e compra, né? É barato Eu comprei no passado Então assim Eu não me arrependi agora Que tô usando Eu vou começar a usar mais ela agora Pra fazer salada O salame Que eu compro o salame também Às vezes Em tubinho Vai me ajudar bastante também Que vai poupar o salame Então assim Compensou Muito Né? Ele me surpreendeu Até por o valor Ser um valor pouco Né? E... Eu tô limpando aqui, tá? Ser um valor pouco E compensa Porque olha só O salame sai bem fininho Porque eu faço um petisco Ó O pepino sai bem fininho A cenoura bem raladinha Então assim, gente Compensa Então compensou Comprar ele Ele é um produto Que não vai ficar tirado Na partilheira Que eu vou usar sempre Ele quando eu poder fazer Alguma saladinha Alguma coisinha E vem com o manual Né? E ele tá aqui, ó Olha que lindo Ó Deixa eu ver aqui Então Bora lá comprar, hein? Então tá, gente Vou finalizar o vídeo Por aqui Espero que vocês gostem Do vídeo A boca tá toda seca Com a do frio, olha Aqui tá muito frio hoje Espero que vocês gostem Do vídeo Dá um like Comenta Compartilha Se inscreva no canal Gente Me ajudem a crescer Por favor Então assim Se você Puder comprar Escriturador Manual Ele é maravilhoso Ó Maravilhoso É o Vegetale Cúter Você vai achar Na Shopee E na Ai, aquela loja de roupa Como é que é mesmo? Ai, gente Esqueci Tem uma loja de roupa É a Shopee E tinha outra Também que vocês vão achar Que é uma loja de roupa E é bem fácil De vocês saberem Num site de vídeo Opa Que é bem famosa Porque eu esqueci Eu não vou dar loja Então eu comprei Eu comprei na Shopee Vale a pena, ó Ele é moderno Ele é bonito É Tem bastante utilidade Na cozinha da gente Então assim, ó Comprem Não tô ganhando nada Pra fazer comercial Eu tava desde ano passado Querendo fazer pra vocês Esse vídeo Mas aí eu não tinha tempo, né? Eu tava muito corrida No meu local de trabalho E como agora deu uma pausa Na loja Ela botou Eles estão de reforma Na loja Agora tem a gente voltar Eu disse Por que não fazer um teste Desse aqui, né? E fazer um vídeo Pra vocês Aprovado Vale a pena Comprem É barato, né? Vale a pena comprar É Loja Cheio Cheio Acho que é Cheio É cheio E Shopee Que vocês vão achar Então assim Obrigada Mais um dia Orem pro Porto Alegre Pro Rio Grande do Sul Tá tudo embaixo ainda De lama Acredito que o pior Vai vir Infelizmente A gente tem que Falar isso Que o pior Tá vindo Que muitas empresas Perderam tudo Pequenas empresas Onde dava emprego Pra as pessoas Se vão tirar emprego Da onde Agora se perderam tudo Então acredito Que o pior Tá vindo Mas vamos orar Que tudo dê certo Deus sabe de tudo Que tudo que vai acontecer Gratidão Por você estar Aqui no meu canal Vou fazer vídeo Tentar fazer vídeo Que o máximo Que eu posso fazer Dentro de casa Agora Ou dando uma voltinha Porque na rua Não tem como sair mais Tá? Até Lebroso Tá? Um filme de guerra Então assim Gratidão Obrigada Tá bom? Tchau